Sei que vou-te amar Por toda a minha vida Eu vou-te amar Em cada despedida Eu vou-te amar Desesperadamente Mãe, eu sei Que vou-te amar Em cada verso Será Para te dizer Eu sei Que vou-te amar Por toda a minha vida Eu sei Que vou-te amar A cada eu sei Que a tua vou chorar Mas cada boa A tua tatuada a pegar O que essa ausência Tua na cabeça Eu sei Que vou sofrer A eterna desventura De viver À espera De viver Ao lado teu Por toda a minha vida Agora faz salar o tom dele Se achar o outro E dá-me para baixo Não, não, não Canta tu, se normal No teu tom Eu sei Não, tá no meu Não, tá muito grave Não, tá no tom dele Então deve ser pai Em meio Eu sei Eu sei que eu vou-te amar É isso, mãe Por toda a minha vida Vou-te amar Em cada despedida Vou-te amar Desesperadamente Eu sei que eu vou-te amar Por toda a minha vida Eu sei que eu vou-te amar Por toda a minha vida Eu sei que eu vou-te amar A cada ausência tua Eu vou-te amar Mas cada volta tua Há de apagar Porque essa sensação tua Me causou Eu sei que eu vou-te amar Eu sei que eu vou-te amar Até na desventura Eu vou-te amar A espera de viver Por toda a minha vida Eu sei que eu vou-te amar 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 Eu sei que eu vou-te amar